No geral, moradores reclamam do mato alto em muitas áreas da cidade. Isso tem gerado animais peçonhentos e insegurança. A situação de abandono atinge até um prédio da saúde. É tanto mato que quase não dá para ver a placa da UBS Alexander Fleming, que fica no bairro Simeone. A vegetação já atravessou o portão e chegou na calçada. Há meses o local está assim. Uma situação que os moradores e pacientes já estavam cansados de reclamar até que a solução apareceu. Vieram limpar porque alguém deve ter falado, ó, vai que a reportagem vem aí. Vocês têm uma ideia, o cúmulo que nós estamos chegando. Quer dizer, é saúde pública, é do posto público, é saúde e um UBS nesse estado que está. Mosquito da dengue, se prolifera, no meio dessas folhagens molhadas aí também. Nesta esquina estão moradores indignados com a situação desta praça que fica na Vila Lobato. É difícil usar os aparelhos de ginástica e brincar no parquinho nessas condições. A pota dos galhos já não é feita há muito tempo. Um caminhão, por exemplo, não pode passar pela rua. Totalmente abandonado. E se isso aqui é no terreno da minha propriedade, ou é um terreno de propriedade de qualquer um daqueles que vocês podem vir aqui, cabe multa. E aqui? O que cabe? Então, estamos realmente indignados com tal situação. Estamos na semana de festa de Nossa Padroeira Santa Luzia, e vamos receber pessoas de fora que têm devoção à Nossa Padroeira, e quando chegar aqui eles vão ver como está a nossa praça. Isso é muito feio. Em frente à mesma praça está a Igreja Santa Luzia. O padre disse que já reclamou da situação no setor responsável, mas até agora nada foi feito. E pelo andar da carruagem, ainda vai demorar para ter a limpeza na área. Nós fizemos o contato lá na prefeitura, e já adiantaram para nós que até o final do ano, infelizmente, não vai ter como solucionar esse problema. E o mato alto também gera insegurança. A gente vem participar das missas, para atravessar essa praça aqui a gente tem medo, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Paz nós não temos, porque nós já tivemos vários casos de assalto, inclusive de paroquianos que levaram o carro, levaram os pertences pessoais, e querendo ou não, esse mato acaba escondendo qualquer tipo de pessoa que venha aqui estar nessa praça. Essa área no residencial Flórida, a zona sul de Ribeirão Preto, também está abandonada. Como dá para perceber, a vegetação já tomou conta praticamente da calçada, mas o mais preocupante está aqui nesse terreno. O mato já tem quase 3 metros de altura. Tem cobra, tem escorpião, tem tudo aqui. O mato que é o brilho, não sei os donos do que, os donos do terreno, eles não vêm cortar, a prefeitura não vem fiscalizar, então fica aí, a Deus dará, né? Faz tempo já que se mata assim, né? Ah, faz. Antes de já ter vinha, dava uma quebrada nele, uma roçada mais de uns tempos para cá, né? Fica aí desse jeito. E na mesma situação estão os canteiros de muitas avenidas de Ribeirão Preto. E outra coisa, você cansa de ligar, é onde passa para o outro. Você não acha o responsável para chegar e resolver o problema. Até entendo que a nossa população, por falta de uma educação coindizente, também colabora. Mas isto que estamos vendo mostra realmente que a nossa cidade está sendo afogada por tanto descaso por parte dos senhores. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Secretaria Municipal da Saúde disse em nota que a roçada do Mato Alto e Recolhimento na UBDS Alexander Fleming já está em andamento, com previsão de término para amanhã. Sobre o Mato Alto, na Praça Próxima Paróquia Santa Luzia e no Residência ao Flórida, a Coordenadoria de Limpeza disse que vai enviar equipes aos locais e programar os trabalhos. A CIDADE NO BRASIL O Mato Alto